Mais um vídeo no ar e hoje é dia de resenha Bem-vindo ao Acordei Assim, eu sou a Alice, como vocês viram no título do vídeo Hoje eu trago mais um produto super diferente, eu não conhecia a marca, não conhecia o produto E fiquei muito surpresa, quando eu comecei a usar, testei e quero compartilhar tudo com vocês Vocês sabiam que a coceira, o ressecamento e o corrimento podem ser sinais de candidíase E isso é um problema que afeta 3 em cada 4 mulheres? Eu também não sabia E é aí que entra esse conceito de skincare íntimo que a farma delas está trazendo para a gente, está trazendo para o mercado Esse aqui é o Flora Care, é um produto de uso externo, já vou explicar tudo para vocês E é uma forma de você prevenir que esses problemas aconteçam com você Inclusive tem muita gente que tem candidíase de repetição Também vou compartilhar com vocês aqui algumas dicas, algumas sugestões De além do uso do Flora Care, outras atitudes que você pode ter Que vão te ajudar a minimizar esse problema E vamos conversar sobre isso, porque isso não é um tabu, não é um problema Somos mulheres, temos as nossas particularidades E é um produto que pode te auxiliar a entrar na sua rotina como forma de prevenção Então vamos lá que eu vou te mostrar tudo Vou mostrar para vocês a embalagem e já falar dos ativos e da ação dele Para vocês conhecerem o Flora Care Que é um gel hidratante íntimo com prebiótico, ácido hialurônico e óleo essencial de lavanda Nessa bisneguinha super prática, uma embalagem de 30 ml Aqui atrás ele fala um pouco da formulação que o ácido hialurônico é um ativo responsável pela hidratação umectante E suas moléculas atraem moléculas de água Os prebióticos garantem a manutenção da flora boa e impedem o crescimento da flora ruim Já o óleo essencial de lavanda possui propriedades antissépticas É livre de parabeno, etanol e corantes Muito importante aqui é o modo de uso O uso é externo Aplicar uma pequena quantidade na região íntima limpa e seca Usar 3 vezes por semana E aqui na caixinha dele também tem informação interessante aqui na lateral Que hidrata a região íntima Ajuda na manutenção do pH da região íntima Previne doenças e infecções e cuida da sua flora Essa questão do pH da região íntima a gente está muito acostumado a ver nos sabonetes íntimos Mas eu nunca tinha visto um creme que também ajudaria e que teria essa função Aqui na caixa também tem a composição do produto Se vocês quiserem acompanhar Precauções e os dados do fabricante A forma de uso dele é muito simples, muito básica Eu pelo menos tenho o hábito de tomar banho bem na hora de dormir ou perto da hora de dormir Então é o momento que eu uso ele Atenção que são 3 vezes só por semana Então não é uma coisa que você tem que usar todo dia De repente você vai Ai meu Deus, mais uma coisa Não, não é, é super fácil Eu já deixo ele no banheiro, saio do banho, me seco bem E passo ele uma pouca quantidade Rende pra caramba Aliás, isso é uma coisa também que eu reparei no Rosaquer O outro produto deles que eu apresentei pra vocês em resenha Vou deixar aqui embaixo linkado É que o produto rende demais Essa bisnaguinha tem uma pontinha bem fininha Você consegue controlar a quantidade de produto Isso aqui é muito mais que suficiente pra você passar em toda a região É um gelzinho totalmente transparente e que seca, ó Muito rápido Ai, tem esse cheirinho de lavanda no fundo, bem suave Não tem aquela sensação melequenta Não vai te deixar úmida Muito pelo contrário, ele vai secar E depois parece que você não passou nada Ó, ó como é que já tá secando O brilho vai sumindo Porque realmente a pele absorve bem rápido Ó Não fica puxa-puxa É um sensorial, uma textura bem agradável E é um passo que você vai ter aí na sua Na verdade, eu diria na sua higiene íntima Que vai principalmente hidratar Regular o pH da região íntima E vai ajudar a prevenir várias doenças que a gente tem lá na região íntima Inclusive a candidíase Passando rapidamente pelos ingredientes Me chamou muito a atenção essa questão dos prebióticos Já tem vários produtos de skincare facial Que tem prebiótico E prebiótico é uma coisa que tá na nossa vida Em outros produtos, em outras medicações Porque ele sempre ajuda a equilibrar a flora Ou seja, pode ser a flora da pele A flora da região íntima A flora intestinal Então o prebiótico é sensacional Porque são as bactérias boas que vão atuar ali Eliminando Ou na verdade, equilibrando a ação das bactérias ruins O ácido hialurônico A gente não precisa nem falar, né? Ele atrai molécula da água Ajuda a manter por mais tempo A região que a gente usa Produtos com ácido hialurônico Hidratados por mais tempo E o óleo essencial de lavanda Além de dar um cheirinho super agradável Mas, gente, o cheiro é muito, muito suave É um fundinho de fragrância A lavanda também tem propriedades antibacterianas Então vai ajudar a ser mais um agente Que vai beneficiar a nossa região íntima Quando a gente fala em candidíase Muita gente nem sabe estar com candidíase Porque tem apenas um de sintomas Acha que aquilo ali é normal E segue a vida Mas coceira, corrimento Que é uma coisa que é super natural Meio que normal do nosso dia a dia Às vezes a gente acaba ignorando E nem sabe que tá Então dor, desconforto Tudo isso pode ser sintoma da candidíase E com certeza Você que é mulher que tá assistindo Já sentiu alguma dessas coisas Em algum momento da sua vida Principalmente, eu acho que depois do período menstrual Que pra mim é a fase que eu mais sinto Porque o absorvente abafa aquela área por dias E a outra dica que eu ia deixar pra vocês É justamente essa Claro que quando a gente tá menstruada Não tem jeito, não tem o que fazer Aí você pode falar Alice, mas eu uso absorvente íntimo Gente, abafa a região De qualquer forma O absorvente íntimo não é melhor Que o absorvente tradicional Então quando você não tiver menstruada Sempre tenha o cuidado De secar bem a região Depois que você sai do banho Se você for pra praia ou piscina Não fica com o biquíni molhado o dia inteiro Se você tiver em casa E pra dormir principalmente Tenta dormir sem calcinha Com um short de algodão Se tiver que usar calcinha o tempo todo Ou se você não gostar Tenta usar calcinha de algodão em casa Bem confortável Porque o algodão ele é respirável E claro, coloca o Flora Care Na sua rotina Eu tenho certeza que vai ajudar Vai ser um momento agradável Que você vai inserir no seu dia a dia Temos cupom de desconto Não falei isso no início Mas temos cupom de desconto sim O link vai estar aqui embaixo No box de descrição do YouTube O link O cupom de desconto Já tá com preço promocional Vocês vão adorar Se vocês quiserem comprar ele Junto com o Rosa Care Que eu resenhei na semana passada Retrasada Também tem um kit lá Sai com preço super especial E eu tenho certeza que vocês vão adorar Me digam aqui embaixo Se vocês já conheciam o produto Se vocês usam alguma coisa nesse sentido Que eu vou adorar saber E trocar figurinha com vocês nos comentários Não esquece do meu like Que é super importante pro vídeo e pro canal Se inscreve se chegou no canal Através desse vídeo E encaminha pra sua amiga Que de repente tá precisando dessa dica Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo grande e até lá Tchau, tchau